Pois é gente, estamos iniciando o nosso encontro de hoje, onde a gente vai levar um papo super legal sobre coisas que a gente precisa parar para olhar, porque a gente não repara. E é uma coisa incrível, só depois que alguém fala que a gente consegue reparar. Às vezes está ali a vida inteira da gente, mas é engraçado, isso é um fenômeno cerebral. Parece que o homem só pode ver aquilo que é mostrado para ele, de uma certa forma. Então, quando a gente fala e as pessoas olham assim para mim, meio assim, porque é uma coisa que às vezes até parece óbvia, mas a pessoa não nota ou está com atenção em tantas outras coisas que não percebe coisas que são básicas e fundamentais. E é aquela coisa, sempre que eu falo isso, por exemplo, as pessoas ficam como se fosse a coisa do máximo. Eu falo assim para elas, escuta, quem é você para você, hein? Não, estou falando sério. Quem é você para você? O que é que você faz com você o dia inteiro? Que vida você está se dando? Não, quem é você para você? Você acha que você é minto isso, pouco aquilo? Quem é você para você? Você dá consideração para você? Ah, é um problema grave. Não, gente, não adianta. Hoje vai ser por aí, tá? Melhor você desligar o rádio ou mudar a estação se você não quiser uma conversa para valer. Para valer. Porque a gente não tem a menor com essa, a menor. Parece que a gente vive aqui e não tem, né, consciência do que fazemos conosco, que é a relação que temos conosco. Parece que a vida inteira também a gente recebeu uma instrução de como se comportar com a sociedade, com os outros, com o seu que, tudo é os outros, né? E é importante, mas nesta foi tanto que a gente parou de perceber uma coisa. É óbvio, é óbvio demais, mas a gente não percebe que a vida é dentro da gente. Viver o que você sente no teu corpo, concorda? São suas sensações o dia inteiro, não é isso? E você é a pessoa que causa essas sensações. É, você é que causa com o seu pensamento, com o seu modo de olhar, com o seu modo de reagir, com o seu modo de coisa. Suas crenças, seus valores. Você aí, você aí com esse hábito que você tem na cabeça, né? Essa cabeça de melancia até cheia de hábito, entendeu? E provoca milhões de coisas em você, mas não atinou. Que é você. Então, quando eu faço a pergunta assim, quem é você para você? O que é que você tem feito com a sua vida? Feito com você na sua vida, olha aí fora. O que é que você faz com você? Como é que você trata você? O que você pensa? Quando você pensa uma série de coisas que te causam mil sensações, você nem liga. Você não liga. Você acha que é assim. Não, não é assim. Porque nós podemos escolher entre o que vamos pensar e o que assunto vamos, sei lá, dar bola ou não vamos, né? Aliás, se você fosse dar valor a tudo que vem na tua cabeça, você estava louca. Você sabe disso. Vem cada coisa na nossa cabeça, né? Porque a mente é coletiva e vem de tudo e de todo mundo. Vem sim. Não é uma coisa isolada, eu com a minha cabeça. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Então, você joga muita coisa fora. Ai, bobagem, ai, credo. Sai pra lá, não é? Você faz. E mostrando o quê? Você pode fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. Mas será que você já acordou mesmo? Será que você olhou pra você e percebeu uma série de coisas que fazem você sofrer? Que você pode parar agora. Pode fazer coisas completamente diferentes. Tem várias opções. Que você pode olhar um assunto de várias maneiras. Eu dou um exemplo sempre clássico disso. A pessoa olha pra uma coisa e ela, ah, isso aqui é um problema. Mas a outra do lado, ah, não, bobagem, a gente sempre dá um jeito. Quer dizer, a situação é a mesma. Você fez pensamentos completamente diferentes, agiu duas pessoas de completamente outra, se sentiram totalmente diferentes uma da outra e fluíram. Fluíram. Uma fluiu, a outra não, né? A outra estancou ali. A outra fluiu. Quer dizer, bilhões de opções você tem no dia inteiro pra fazer a tua vida boa. Mas você não faz. Você não faz. Você esquece. Você vai assim no dia, né? Tem isso pra fazer, tem aquilo, tem aquilo, outro. Vai, vai. Não que essas coisas não precisem da nossa atenção. Claro que precisam. Mas a gente some da gente. A gente esquece da gente. E tem um assunto assim que eu acho fundamental, que é o assunto da prosperidade. Porque, lógico, todo mundo quer resultados naquilo que faz na vida. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer estar bacana. Ô, gente. Normal. Normal. Só que tem uma coisa. Quando nós agimos e causamos más sensações, nós estamos contra o nosso espírito. Quando nós tomamos decisões, ou pensamentos, ou posturas, atitudes, que nos faz bem, né? Isso quer dizer que nós estamos a favor do nosso espírito. Ora, se nós não estamos a favor, nós perdemos contato. O nosso espírito não pode agir na nossa vida sem contato. Escuta o que eu estou dizendo. Essa é a chave que você queria. Para com esse celular. É a chave que você queria. Tá? Você fica procurando na hora que vem, você não presta atenção, hein? Olha, você é muito esperso. Vai. Deixa bem. Se eu faço coisas que ligam com espírito, o espírito é 90% de mim. Eu sou só 10. O espírito é 90%. É ele que faz acontecer tudo certo. Sabe aquela coisa do milagre, tudo flui? Tudo vai. Imagine que parece magia. Sabe? Aquelas situações. Nossa, menina. Nem acredito. Pá, 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 pá. Veio na minha mão. Bateu em casa. Sabe? Fiz esforço. Rolou mil. Muito mais do que eu esperava. Aquelas situações é aquela coisa de entrosamento com você. Com o espírito. A parte de espírito. Né? Então, é a lição 90. Você é 10. Quando você está a favor, é 100. Então, tudo flui, tudo dá certo na vida. Não tem jeito. Bótica, tranquilermo, que aquilo vai, que é uma beleza. Agora, nem sempre. Você está aí nisso. Você pega umas viagens aí na tua cabeça, né? Porque você sabe. Você gosta de opinião. Você tem umas coisas meio, né? Terrível aí. Uns hábitos que você pegou com a tua mãe, que era neurótica. Então, aí, você desvia. Você perde contato. O espírito quer agir, mas não consegue. Não consegue. Porque você está noutra. Ele precisa dos dois do contato. Mas não tem contato. Porque você foi noutra. Então, começa a parar tudo. Ele não consegue agir. As coisas começam a ficar paradas. Ou pior, se você insiste, começa a ficar negativa. Ele não pode fazer. Porque você não está dando contato. Ora, o arbítrio, que é os 10%, ele representa tudo na vida. Porque, obviamente, o contato vai depender das atitudes, da escolha que você fizer, né? Escolha e arbítrio. Então, o espírito também está na mão daquilo. Às vezes, a gente quer ajudar uma pessoa. Às vezes, a gente quer uma coisa. Às vezes, os espíritos querem ajudar as pessoas. Não pode. Não pode. Pode ajudar. Pode. Por que não pode? Porque a pessoa está muito desviada dela. E ela já tentamos. Mas ela não volta para ela. Então, ela tem que ralar mesmo ali. Ralando ali, ela vai aprender. E olha, quem tentar ajudar ainda vai tudo contra ele. Isso várias vezes eu fiz na vida. Porque, coitado, isso aqui é aquela coisa de besta que eu tinha, aquela cabeça boba. Ai, coitado, eu entrava. Aí, o prejudicado era eu. Aconteceu tudo errado para mim. Como que ele diz? Larga. Aí, eu largava. Melhorava. Por que, puxa, você está querendo ajudar a pessoa? É, mas dá tudo errado. Dá tudo errado. Por quê? Porque não é para ajudar. Porque ela está na prova. O que é prova? É quando você se desvia e não consegue voltar. Então, o espírito deixa você viver aquilo. Através da vivência, que é a dor, enfim, que é a experiência desagradável. Você vai cedendo, você vai voltando, você vai fazendo um esforço. Parece que existe o fundo de poço. Aí, você larga uma opção de coisa, né? Quando a coisa está no fim, no fim, a corda no pescoço. Quando você está mesmo, né? Lembra? Você no fim, lá no fim, né? Com aquele cheiro da... Você sabe o que que tem lá, né? Quando você está ali bem, todo sujo daquilo, né? É ruim. Você começa a largar tudo, né? Começa a largar, vai largando. E larga umas bobagens. De repente, começa a melhorar, começa a subir passo a passo. Porque você largou. Mas foi preciso passar lá. E ninguém tira, viu? Só aconteceu coisa ruim. Uma atrás da outra. Porque o espírito não está presente. E você sabe. Até o ditado já diz. Desgraça pouca é bobagem. É claro. Por quê? Porque vai mesmo. E a porta fechada, então? Você faz de tudo. Não, não, não. Vai. Então, se você estudar... E eu estou estudando muito isso porque isso me interessa. Claro que eu quero que as coisas vá para frente. Então, eu não tinha também essa ideia de que, pera. Primeiro, eu tenho arbítrio. Arbítrio é para você escolher. Por quê que eu preciso escolher? Porque eu preciso escolher o que tem a ver com o meu espírito. O meu espírito é diferente. Todo mundo é diferente. E eu tenho que escolher o que tem a ver comigo. O que não tem a ver comigo. Isso já começa uma complicação imensa. Porque a gente está com a cabeça de querer ser igual a todo mundo. Ah, você é uma pessoa igual a todo mundo. Nossa, você é gente como todo mundo. Eu não sou gente como todo mundo, não. Eu sou ET. Não sou. Não sou. Não sou. Não me veja essas conversas. Chega dessa hipnose. Porque depois eu paro de pensar em mim. Eu. Eu. Eu diferente. O que tem a ver comigo? Não é diferente, não é melhor. Não é nada. É só diferente, gente. É só diferente. Aí a gente fica querendo as coisas. Querendo insistir. Fica querendo fazer como os outros. Rolo. 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 Você faz. Eu fiz muito. Mas cada uma me custou. A ponto de compreender. Espera. A lei é outra. A lei da vida é outra coisa. Eu estou aqui para escolher sim. Mas para escolher aquilo que tem a ver com espírito. E eu tenho a certeza que você nem sabe do que eu estou falando. Espírito. Não faz a cara que eu entendo essa palavra. Você não entende muito essa palavra, não. Não tem espírito. Espírito parece uma fumacinha lá atrás. Ou uma luzinha não sei aonde. Não, gente. Não é disso que eu estou falando. Eu não tenho nada a ver com essas fantasias, não. É aqui. É eu no meu melhor, por exemplo. É onde o espírito está. Você já parou para pensar quem sou eu no meu melhor? Como eu sou alegre. Como eu me sinto solto. Como eu falo, eu faço isso, eu faço aquilo. Como eu sou inspirado. Como eu funciono. O que realmente, naturalmente me atrai, sem esforço nenhum. O que não me atrai, sem esforço nenhum. Como é que são os sentimentos? Quando você está realmente legalzésimo, se sentindo muito bem, é quando o teu espírito está presente. Ou seja, está com presença de espírito. E aí a gente conhece a gente assim. Porque, olha, isso aqui é muito eu. Olha como eu fico bem. Olha como eu fico legal. Olha como eu estou. Mas estou. Até o minuto que a cabeça de melancia vem. É, mas você está muito assim. Você está meio over. Não é? Aí você... E começa. E você entra. Aí já começa aí. Vai fazendo muito assim que você já já vai ver o que vai acontecer. Pronto. Já começou. E você ouve. Não. Você ouve. E me fala. Ai, sai. Não. Você entra. Você para. E já começa com aquela cara assim. Entendeu? De, né? De quem recebeu um choque assim. E já começa a disfarçar. E já começa a sacanear. Já começa a perder o contato. A cabeça. Ai, porque você está aqui na frente da pessoa. Você vai ficar tudo assim. Não pode. Pronto. Você já cortou. Na frente daquela pessoa não pode. Eu sei lá por quê. Porque vai fazer feio. Porque você tem que fazer uma bonitinha. A fina. Você é muito fina. Discreta. Entendeu? Uma pessoa assim. Sabe? Não. Porque você vai fazer aquele tipo ao mão. Sabe? Aquele homem sensato. Aquele homem. Ai, sei lá. Essas porra que vocês fazem aí de tipo. Você sabe qual é o seu tipo. Com aquela cara assim. Horrorosa que você faz. Acha que está. Ainda é que está agradando. Ainda acha que está agradando. A gente que é fora. Ai, meu Deus. Que saco. Mas é. Você vai. Acha que está agradando. Eu sou uma pessoa séria. Ai, quando a pessoa séria então encarna. Gente, é o demônio do cão. É o obsessor que tomou conta da pessoa. O diabo. O diabo tomou conta. Tomou posse do teu corpo. Você muda. Não. Você muda. Você começa a fazer que nem tua mãe se preocupar. Ter super cautela. Pensar em tudo de ruim que pode acontecer. Para ver se você evita preocupar. Tudo fica a brigação. Aí entra a pessoa certinha. Aquela que tem que fazer tudo direito. Ai, meu Deus. E fica atrás dos outros também, né? Olha aquele. Olha aquela. Como tem. Será que ela não desconfia? Não. É. Será que ela não percebe? Usa aquela blusa com aquela saia. Inferno. 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 Monstro. Você recebe um monstro. Aí, lógico. Cortou com o teu espírito. O teu espírito não é assim. Quando você mete aí na profissional. Quando você se mete lá em casa. Faz a mãe e o pai. Quando você começa a se meter que eu sou, sabe? Aquele. É um nojo. E você chega a acreditar que você é superior que eu sou outro. Você chega a acreditar. É uma opção de coisa. Absurda. Corta. Corta. Porque você vai para um lado. Perde contato. Ai, ai. Como o astral. Já começa a pegar no astral. E é costa que dói. É não sei o que. Que não sei o que. É dor de cabeça. É por um parará. Já começa a perder o babado. Perdeu o tesão. O tesão já foi embora. Já foi embora. O tesão das coisas. Já perdeu. Já perdeu. Já ficou ali. Aquela alma penada. Só que não largou o corpo ainda. Aquela alma penada. Andando na rua. Viciada no celular. Porque não para. É doença. Porque tem que fugir. E do que está sentindo. Do que está vivendo. E olha, meu filho. É um negócio horroroso. Horroroso. E aí. Começa a afetar a vida. É aquilo que acontece. Quebra uma coisa aqui. Quebra outra coisa lá. A coisa não dá certo aqui. A coisa para. Estava aí. Também para. A melhor está na hora. Que vai. Não foi. Por que não foi? Começa assim. Né? E a coisa não anda. Você passa na rua. Parece que você não existe. Mal penada. Deu uma paquedinha. Nada. Nada. Não. Nada. E você sabe o que eu estou falando. Deu uma ciscadinha rapidinha de alguém. Nada. Você não existe. Você é uma sombra no meio da rua. Nada. Nada. Pode sair de vermelho. Nada. Mas nada. Não. Nada mesmo. Nada. Entendeu? Ninguém te vê. Você entra na loja. O apocanista não te atende. Não te atende. Você não existe. Ela não te atende. Você fica nervosa. Vai lá falar com ela. Porque ela não vê você. Se você não falar. Ele fizer um escândalo. Ninguém nem vê. Não vê. Ela está lá para atender. Deu uma... É. É. Você vai comer. A tua comida fica com problema. Dos outros não. É. É. Pô. Vou comer lá um sanduíche. Hoje está uma porcaria. Claro. Você é outra pessoa. Você virou a faixa. O teu... Né? Acho que o cozinheiro até cuspiu no teu sanduíche. Tanto ódio. Deve ser alguma coisa. Não. Não. A gente começa a achar tudo, né? Porque como? 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 Pequenas coisas, mas que vão ficando muitas. Porque vai acontecendo no fluxo. E aí as coisas também começam a entrar areia. É besteira na empresa. Fez isso ou o que. O errado não sei o que ela mais. Parou os negócios e não vai. E grana começa. Parece que sai. Some. Some. O que é isso? É. E despesa que vem? Que você não conta. Como vem? Mas agora é isso. É. Tem a nova taxa. Nova taxa. Porque agora taxa, né? Nova taxa. Nova isso. Nova aquilo. Porque tem isso. Porque tem isso. Porque tem isso. Porque tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Então você vai preso amanhã. Porque o pessoal, né? Louco. Pensa assim. Entendeu? E de repente você está todo sumido com a coisa. E você está acabado. E claro. Você estressa. Você fica chateado. Você fica nervoso. Você fica ruim. Porque está ruim. Está. Está ruim. Está. 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 Aí você quer fazer qualquer coisa. Um milagre. Mas o milagre não existe assim. Não é? Porque às vezes a gente vai pedir ajuda. Não tem ajuda. Você já reparou? Eu reparei muito esse negócio de pedir ajuda. E percebi que às vezes que fui atendido e às vezes que não fui atendido. Eu fui menos atendido do que atendido. Mas já fui atendido. Você também é assim, né? De vez em quando é atendido. Mas o resto, às vezes, não é atendido. Eu estou sentindo que isso aí é uma norma, viu? A maioria. Bom. Aí eu começo com a investigação. Poxa. Funciona. Funciona. Mas funciona só de vez em quando, né? Não funciona sempre. Eu quero saber por quê. Eu tenho que saber por quê. Lógico. Porque eu quero estudar. Quero estudar. Pô, afinal de contas, é uma fonte que pode me atender. Pode fazer milagres, como já fez. E, de repente, nada, 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 nada. Parece que mesmo que não existisse, né? Não é uma pessoa, gente. É uma lei. Não é? Deus não é uma pessoa que não está olhando para mim essas coisas que a gente faz, né? Não é nada disso. Os recursos espirituais funcionam dentro de certas, né? Certas leis. Aí eu percebi que eu estou fora do meu espírito. Fora do meu espírito, eu não estou a pedir nada. Nem querer nada. Não vai. Não vai. Até mesmo na hora do desespero ajuda. Não vai. Não vai. E eu percebi que as outras vezes, as vezes, gente, eu nem cheguei a pedir. Eu só pensei que seria bom. Pumba na minha mão. Isso leva até um susto, né? Fala, gente, que isso? Olha. Olha. Foi só pensar? É. 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 Foi. Nem precisei pedir. Só foi o desejo de querer. Porque eu pensei e tive um desejo. Mas nem conscientizei, assim, falei, puxa, eu gostaria tanto. Não. Foi uma coisa, assim, de... Mas na hora, vem. Eu fico dizendo, olha só. Tem que ter diferença. A diferença é, eu estava muito conectado com o meu espírito. Foi tudo maravilhoso. Mas as coisas vêm, as coisas fluem. Quando eu não estou... Ah, menina... Ai! Então, quando eu comecei a perceber isso... Eu estou aqui também repartindo com vocês, né? Para vocês sacarem. Vocês... Qual é a minha coisa? A minha coisa foi logo. Eu sou objetivo. Sou homem, né? Não sou mulher. Então, eu sou rápido. Eu sou objetivo. Não. Eu quero sacar o que me tira e o que me põe. Porque eu quero ter uma vida boa. Eu quero ter uma vida boa. Não, eu não quero essas coisas ruins. Eu quero uma vida boa. Aí, então... Eu não estou vendo o relógio. Eu não sei nem o horário. Não tem horário. Então, não sei se já tem hora de intervalo. Tem hora de intervalo. Estou falando. Guardou lá no fundo. Também vocês são engraçadinhos. Não. Eu sou médium, mas não tanto. Pelo amor de Deus. Eu queria que eu visse o relógio, né? Está vendo? Já está no horáriozinho da gente fazer... O nosso intervalo e vocês nem tinham me dito nada. É no 25 ou é no 30? É lá. No 25 já está no 26. Está vendo que vocês fazem rolo? Então, minha gente, vamos fazer um intervalinho. Eu volto já já com esse papo. Eu não saio.